Hoje é o dia 28 de abril, é o dia de greve geral. Todos os agrupamentos políticos do movimento social se reuniram em torno dessa data para demonstrar para o governo que nós não concordamos com as reformas, as ditas reformas que estão no Congresso Nacional e as medidas que o governo tem editado. Conseguimos a adesão de amplos setores da sociedade, como CNBB, OAB, a magistratura, a Anamatra apoia os movimentos sociais contra as reformas, não só a previdenciária, mas também a trabalhista. E o descalabro que existe hoje com o governo e o próprio Supremo Tribunal Federal homologando o que o governo tem feito de maldades contra o povo brasileiro. Então o dia de hoje é um dia de protesto, um dia de luta, um dia que é vitorioso. Porque no Brasil inteiro, de leste a oeste, de norte a sul, o movimento social se manifestou, está na rua e hoje nós vamos até o final do dia protestando contra todas essas mazelas que estão acontecendo no nosso país. Com certeza, e nós, enquanto mídia independente, a gente tem o dever de fazer o contraponto, já que os grandes meios não fazem esse trabalho. Ao contrário, eles estão do lado do governo Temer, do lado dos golpistas, do Congresso Nacional. Então a gente precisa fazer esse contraponto e nada melhor do que a gente estar aqui junto com vocês nesse movimento e apoiando através dos meios de comunicação independentes. É verdade, nós que sofremos aqui, dia a dia com a grande mídia que amortece a opinião dos trabalhadores, a opinião do povo brasileiro, porque na realidade a mídia massacra cotidianamente falando de corrupção, falando de violência e não esclarece o que está acontecendo realmente no nosso país. E a mídia independente tem esse papel de fazer o contraponto. Então nós ficamos muito felizes quando a gente consegue dialogar e passar a nossa mensagem através das mídias independentes. Com certeza, Elton. Obrigado pela tua entrevista ao nosso Quindio Cultural. E a gente vai acompanhar, vai repercutir toda essa mobilização de hoje até o final e estamos aí com vocês na luta. Isso aí, pega a boa.